Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci, me perguntei por mim, quis saber de nós, mas não vai, não me atras, tu agora, em silêncio, em tristeza, enfim. A voz e depois de um adeus, dar o primeiro sinal de que o povo estava vivo, veio à meia-noite e tal o sinal definitivo que já se fazia esperar. Na noite calma e serena, o Zeca Afonso a cantar, Grândula de Vila Morena. O povo é que é mais ordenado, dentro daquilo a cidade, dentro daquilo a cidade. O povo é que é mais ordenado, dentro daquilo a cidade, dentro da Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto de igualdade, O povo é que é mais ordenado, dentro daquilo a cidade, dentro daquilo a cidade, O povo é que é mais ordenado, dentro daquilo a cidade, 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 dentro da Amém. Amém.